Música Música Estão gravando aqui a chegada do Zong & Noz no ensaio Vai filmar o quebrando aqui na guitarra Pra gente fazer o showzinho depois Isso aqui ó As Zong & Noz, caralho Tem mais gente aí o Zong & Noz os bateristas chegou tudo meninada cheguei ae olha tem uns pratos no nossa tem tela nisso mano é uma g66 vocês? ok vamos profetizar Opa, fraco! Eita! Tá ruim, tá ruim, tô ruim, tô ruim. Opa, fraco, merda! Subir! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí